Com vocês, a Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência. A Banda Beira de Calçada, da Associação das Pessoas com Deficiência de Itapium. Pessoas com Deficiência de Itapium.